O julgamento dos cristões, sobres, miseráveis, pecadores, que vão lutar pela absolvição O supercobre de abrento não quer saber de julgar O mal amado adorento quer todos para o inferno levar Mas o coisa ruim é mesmo besta, tentou enfrentar as forças de Cristo e Maria Que o dia de todos salvar Adaptado pelos cabres do nunca, um é o do nosso povo tudinho Que se a intenção for sincera, nós vemos até o que dá ruim Vamos finalizar essa prosa O alto vai começar Peço atenção de todos, o show não pode parar Eita a vida ingrada, deita a vida sem jeito Eita a vida ingrada, deita a vida sem jeito Diga logo o que aconteceu Eita a vida ingrada, deita Fique de louco com isso, cabra, já não aguento mais isso Parece até descorranhado Ah, jocunda coisa do governo do secretário A cachorra da mulher do padeiro, picadilha fica morta, picadilha fica morta Como é isso? Meu Deus, eu sei que tá assim Você não é um barco de faça, é um barco de faça Depois não tem o barco de faça, eu já vou fazer limite Hoje não darei o paio, você não tem que fazer dez aniversário para o que? A cachorra? E você conseguiu de aliviar os dois pão de réis Que você conseguiu de aliviar os dois pão de réis? Dois pão de réis pode deixar eu entrar no baio para encomendar de fute de um arroz E se eu não conseguir, que a carroça faz por cima do chicote. Mas, seu padre, não é que o padre vai aceitar essa avista para que ele saiba o depurso? Tia, calma, mas cabrinha, vou haver ele te meter em furada? Claro que não. Vamos? Mas que bateria é essa aqui. Mas que bateria é essa aqui. Mas eu quero realizar só isso aí. E vai vir aqui uma mulher fazer um cachorro, se eu quiser. Benzer? Uma cachorra? Que maluquinha, que besteira. Benzer? Benzer? Por que é um benzer padre? Benzer mal daí, benzer a bichinha? Não dizem que chegou o botão do Major Tânio Moraes que eu não benzer. Ah, é que botão é fácil benzer, né? É uma coisa normal. Então, não bota o benzer. Mas uma cachorra? Não pode falar. É, culpa de ter razão. Uma coisa é benzer com o botão do Major Tânio Moraes. E outra coisa é benzer a cachorra do Major Tânio Moraes. Ah, e a cachorra que vocês estão falando é do Major Tânio Moraes? É, eu não queria vir com medo que estão desangados. Mas o Major Henrique poderoso e eu trabalho na fazenda dele. Com medo de perder meu emprego, foi obrigado a obedecer. Mas eu disse que gosta. O bari vai desangar. É, desengarrado. Eu tenho um ministro do Major Tânio Moraes que é o traque de Deus, mas eu vejo não alguémbezável em que a cem de Deus. O que você acha? Eu não acho mais. Então, tudo fica na parte de seu luco, paga jovenzinha ou não precisa ser? Quem se inverte, ficam mais lá que venha, eu estou esperando. Eu que não sou peixe de me recusar, vem se acessar de Magenta e de Moraes. Vejo só o pau cristal de minha igreja, peço de vinte e vinte com uma reforma. Eita cidade tinha parada, nunca mais que apareça um cabra que não fosse homem se precisasse para me espreitar. Estou todo dia para arrancar os dois. Ora, mas olha só, quem acaba de chegar, se sou é Magenta e de Moraes, como é que faz, Major? É uma área dentro da cidade. O que é o peixe da minha igreja pegou? Tem que morar com o padre, minha pobre filha rovinha está toda deitada, tem a bênção do padre. Estou gravando mesmo, fala só. Rosinha, pobre menina, com motina de mulher tão linda, parece um anjo. Abre o olho, cara. Mas a gente vê que a minha filha, minha filha é soltada com um cabra, valeu que eu ouro, que meus cobre só abra a rua. A mão no chale passa o salário, estou gravando mesmo com o nosso padre. Parabéns. A memoria, muito grande. Parabéns, hein? Sim, sim, eu já dei, meu filho. Quem já sabia? Já. Aqui tudo se espalha no instante. Está pedindo uma coisa. Está fedendo, tá? Fedendo? Quem? A bichinha. Não, o que o senhor quer dizer com isso? Nada, desculpe. É só o olho de palácio. O seu senhor deu para o olho de palácio e falava um esquisito. Mas o que o senhor perdeu com a privada? Ele sempre descansou. Mas qual é a dor? A brujinha? Eu vi um morrer de um pouco em dia. Começou pelo rabo, se espalhou por tanto corpo. Pelo rabo. Pelo rabo. Eu não disse que eu não faço qualidade. Baixa qualidade? Baixa qualidade? Sim. Mas lá com o maluco, senhor. Você precisa com a genitora. O senhor está dizendo que no ar, que a mãe dela é. Você tem que matar a chora? 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 Padre, eu não mato com a amizade, porque o senhor é um padre. Eu vou amizar a pena que a gente não me ouvir. Mas me desculpa pelo amor de Deus. O que foi que eu disse? É assim. Padre João, o manchor foi reclamar a mim que eu perdi o pai que eu venho e a filha dele. E o senhor perdeu em cachorro, Padre João. Aham. E o manchor estava falando dela e sua filha. Eu te mato, João. Nada que nem importar o meu piso agora mesmo. Ai, minha cachorra. Seu padre vinha aqui me chamar. Peraí, vamos vencer a cachorra com as funerals. Bora, seu avarelo. Olha a boca, seu padre. Vamos, seu padre, que a vizinha só não pode esperar. Ó, eu não vou vencer cachorra nenhuma. Mas você não prometeu? Você disse que a cachorra era de Majal Antônio Moraes. E por que a cachorra é a minha? O senhor não vai vencer? Pois sabe que o meu avarelo de Paraná vai dar um piso na igreja. Não vou pagar, mas o dízimo da igreja. Paraná de Paraná vai dar obra da igreja. Sim, obra da igreja. Pois que vale. Nós cachorros não dão. Inávio, pãozinho fresquinho e a paquinha fazer pro senhor tirar leite toda manhã. O pão e a vaquinha toda manhã. Vamos lá. A vaquinha não. Mulher com coração. Desalmada. Como pode querer tirar a vaquinha de pobre padre? Ai, minha cachorra. João. Só que o senhor vai fazer. Faz fácil esse pai de terra de cachorro. E pode gastar o quanto for. Sim. Pode gastar o quanto for. Agora conversa comigo. Isso é uma maravilha só fácil. Tudo bem. Você não precisa enterrar a cachorrinha. Mas já deveu a pena. A bichinha era tão inteligente. Que deixou três contas e regras para fracas do senhor. Mas como a bichinha não vai ser enterrada. Não será mais valida até chamada. Hã? Como disse, João. Não faça isso. Uma cachorrinha tão inteligente. Não é rica muito a saber mais nenhum. Ah, senhor padre. Em vez do senhor bicho precisar urgentemente saber do que está acontecendo aqui. Chama a mulher do meu joelho cachorra. Celebre a missa pra um tatuário. E aí já recebe, senhor padre. Ah, minha filha. Eu ouvi dizer que a pobrezinha da cachorra deixou o dinheiro. Ele pode convidar a senhora. Mas se o bispo souber... Aquele que souber, meu filho. Convoquei coisas do diabo. Vamos só se levantar. Ele até quer dizer a mulher. Ai. Vamos fazer isso. É de comemoração. Por isso convido a todos para arrastar a pé nesse salão. Logo mais iremos começar a dançar. Logo mais iremos começar a dançar. Se preparem meus poucos para arremescer até o sorranhar. Quem fizeram? Mas o pai dela disse só entrega a mão da pincadeira ou não que prova o seu abraço, né? Pois pronto, homem. Daí eu vi o seu problema. Eu me vi de cangazeiro e te chamo pra me enfrentar. E você me mata a frente de todo mundo. E um amarelo franzinho igual você lá de cara de QHC, João? Você quer ficar com a casa do narazinho ou não quer? Sim, sim. Mas como que a Chicó te matasse sem morrer? É fácil, homem. Veja essa bexiga cheia de sangue. Quando vou me apunhalar, acesse nela. Eita amarelo danado. Na dúvida, Chicó. Fique com ela também. E já estou indo embora. Pois o forró já vai começar. E minha morte, Chicxena, aprende todo mundo. O que você acha? Que aqui vai ser a diferença. Filha minha não se acompanha a fala do medroso. Que aqui vai ser medroso? Não, 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 não. O que você acha que vai ser? É hoje que vai ser esse cara todinho. Não vai ser comigo? É claro que não. Não vai ser mais do cabelo medroso. Chegou o negado, deixa-me ir no Severino da Bahia. Só tem um gato muito fora do Severino, mas eu te matei agora. Por que tanta violência, seu Severino? Saber que eu sou enviado tanto para desistir, que mandou ele especialmente vir aqui, me entregar essa gaita. Agora que eu te matei mais rápido, sua marinha me atirou. Adota-se com paixão. Dinécio, mulher. Eu vou mandar tudo ao senhor físico. Acabo te matando, seu padre. Serão os primeiros. Agora pode levar, marinha. Eu não gosto de matar, padre, não. Vou ouvir dizer que tá azar, mas daqui é o jeito. Pai! Parada você, que os que estão indo... Leve o papel deles e o amanheço pra assimilar os pás. Pode deixar, pois nessa corrida de vestida não se percebe mais os outros e assim como um monso. Agora é que não dói que você é um filho. Ah, eu estou correndo! Como eu me renunciei, a minha velha é de padecer de humanidade. Ela ressuscita o morto. Só acredito o Pedro. Pois eu provo que eu mato Chico e me toca gaita. Acho que o que? Eu me mato toca gaita. Morre já! Está vendo os ossos? Morre, filho! E não é que a amarela é macho mesmo. Pode clara essa gaita? Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver! E como é que funciona mesmo? E dessa gaita, te dada no dono, mas te darei uma mocha gaita. Chame a sua mulher para lhe matar e depois toca na gaita. Aí o senhor vê o padre e o senso e o senso senta. Maria! Padrão! Pega aquela gaita, me dê um tiro e depois choque ela. Você quer que eu mato o senhor? Sim, só na disputa, a senhora não esqueça de tocar a gaita depois. E o senhor quer assim? A gente não se bota, a gente não tem coisa que vai morrer. João? João, você está morrendo, João? Não, João. Não, João. Não, João. Você está morrendo, João? 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 CARDIS. O que é? Ele está com a gente com ela A gente tem que ficar com ela Ela não vai ficar com ela E aí O que é? Muito bom Muito bom A gente vai comer A gente vai comer A gente vai comer Amém, Amém. Amém, Amém. O que já fez, já está feito, e o que não fez, não tem mais jeito. O que nos deixa, é rezar, pois o purgatório nos espera. Ou a condenação, ou a salvação, temos que ficar esperando. Espero que tenha um lugarzinho para ir nesse pediástico. O que é o velho de caixa para a plateia, nunca? Danado foi Xigó, o único que se salvou. Quantas novas almas vou levar para o inferno? Terão que fazer hospedar vocês, que se abram as portas do inferno. Ao tu lá, seu diabo, só vamos nos julgar. Apelo para Jesus Cristo, que ele venha nos salvar. Amém de novo, Manuel. O que é isso, diabo? Nada. Nada. Se é você que é o senhor, não pensei que fosse tão moreninho. João! Alto lá. O senhor estivera a mesma surpresa, só não tivera coragem de admitir. Vinha sim, de propósito, porque já sabia que ia ter muitos comentários. Tomou de trair. João, você não dá nada a ser. Ah! Chega de tanto blá blá blá. E vamos logo para o que interessa. Está na hora de julgar. Nenhum deles tem salvação. A mulher do padério não respeitava o matrimônio. O padério era bestinho. O padre a fé era ambicioso. Severino, então, matou mais de 50 homens. João, este aqui não tem salvação. A lista é imensa. Veio que eu posso fazer muita coisa. Posso ser amarelo? Mas não sou beija. Apelo para quem pode mais. Valeu, minha Nossa Senhora. Mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa da leite. A brava dá quando quer. A mansa da sossegada. A brava leva teu pé. Já fui barco, já fui navio. Hoje eu sou escalém. Já fui homem, já fui menino, já fui homem. Agora eu só tô até a ser mulher. Valeu, minha Nossa Senhora. Mãe de Deus de Nazaré. Eu sou uma derrida. Te meter na negociação. A senhora se zangou-se com meus vecinhos? Não, João. Por que iria me zangar? Quem gosta de tristeza é os miados. Protesta! Eu já sei que você protesta, mas não tenho muita coisa pra fazer, meu velho. E discordar de minha mãe é que não vou. Eu só falo assim que eu não quero ter minha mãe. É mesmo. Os sujeitos rintenses estão sendo filhos de chocadeira. E para aquele fã que você me chamou, João? É que esse filho de chocadeira quer nos levar para o inferno. Mas seu filho mesmo disse que há tanto tempo não via tanta coisa ruim junta. Maria vai nos depender. Padre João, puxa a ver Maria. Ave Maria, mãe de Deus. Interceder por esses pobres, que não tem ninguém por ele. Meu filho, não os condena. O padre e sua mulher podem escoltar. Se amavam no último instante de sua vida. Ela pediu para morrer. Ele e seu marido juntos. Pediu perdão a ele. E ele a perdoou. O padre e a feira, dois servos de Deus, assim como você, na sua morte. Abençoou os próprios achacinhos. Severino da Bahia, vítima de prevenha, miséria e violência. Viu seus pais morrer, quando tinha apenas cinco anos. A feira perdoou a violência que foi exposta. Lá vem com o padecido. A mulher é tudo simeta. Meu filho, tuas boas suas almas. Tenha bela compaixão. Se não tem boas suas almas, dá mais boas seu canto. Pois, minha mãe, leve as almas. Levem sua proteção. Fica aceito o seu veneno e dou a ela a salvação. Desse jeito, ele vai ficar vazio. Mas o amarelo, esse não tem salvação. Mentira, o enganou, o trapaceou. E ajudou na morte de Severino. É mesmo, ele tem razão. Não teve uma morte gloriosa como os outros. Estou indo para o inferno.